Hey, meu nome é Camuel, prazer é todo seu Se você colar comigo, posso te levar pro céu Meu nome é diferente, mas pode vir com a gente Pode ter certeza, esse som vai entrar na sua mente Que tal beber um pouco pra tu se soltar Sente a energia que vai te dominar Um choque de tequila pro clima esquentar Quero ficar louca e cantar Desce e vem comigo, que tal tu rebolar? Mexe essa raba, sem medo, vamos quitar Quando eu mandar tu descer, tu tem que quicar E cantar comigo Vem e dance Vem, 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 dance Vem comigo e dance Vem e quicar Vem, vem, quica Vem comigo e quica Lá, 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 lá Vem e desce Vem, vem, desce Vem comigo e desce Vem, sobe Vem, vem, sobe E canta comigo Lá, 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 lá Se solta esse som vai te penultizar Sente essa brisa, a marola tá no ar Telefone tá tocando, vou te ignorar O som tá muito alto, não dá pra falar Lá, 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 lá O vacilão aqui foi você, não foi eu Me tira da cabeça o cara que te esqueceu Chora, go to hell, vou que outro já me perdeu Que a gente te foi pro velé, lé, 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 lé Eu lancei mais uma, começou com uma festinha Cuidado, não perde a linha, se liga na historinha O embuste me traiu e foi com aquela coisinha Coitada, é tão trouxinha Então perdeu o que tinha Amor, e tu quer saber? Eu vou sair pra beber Minha bunda, eu vou mexer Eu tô tão bem sem você Tu tá pedidão, te deixo no chão Te meto, socão, eu meto, loucão Sai pra lá, chega perto, vou te meter Vem, vem, vem e dance Vem comigo e dance Vem, quica Vem, vem, quica Vem comigo e quica Vem e desce Vem, vem e desce Vem comigo e desce Vem e sope Vem, vem e sope E canta comigo Vem, vem e dance Vem, vem e dance Vem, vem e dance Vem, vem e desce Vem, vem e desce Vem, vem e desce Vem comigo e desce Vem e sope Vem, vem e sope E canta comigo Mas quebra tudo Vem, vem, desce, desce, desce Vem, vem, desce, desce, desce Vem, vem, desce, desce, desce E aí, juracê, tô sempre por aqui É muito plena de bobeira, pega um brinco pra mim Quer chegar? Pode vir, eu sempre tô afim Toma um beijo, segue o pai e não se apega, bi Esse grave é perfeito pra te hipnotizar Se liga no barato que ele vai te causar Entrego o rebolado, vim sarra de lado Quebra, quebra, casa amiga louca, bora pra gandaia Jogando talento nessa pista Que delícia, vem cantar comigo Vem cantar comigo Lá, 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 lá Vem cantar comigo E quebra, e quebra Lá, 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 lá Lá, 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 lá atinnem Obrigado.